Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pikmin Jogo aí originalmente lançado pra Gamecube e agora com essa versão aí para a Nintendo Wii Nosso último vídeo então nós fomos para o Impact Site, farmamos alguns Pikmins e conseguimos a última parte aí deste local né E agora nós vamos voltar diretamente para The Forest of Hope, nós temos ainda 4 partes pra pegar nessa área Tenho que me organizar porque senão eu não vou conseguir pegar porcaria nenhuma né Vou precisar de pelo menos uns 2 episódios aqui na The Forest of Hope pra pegar o resto Vamos lá, vamos tentar Let's go bitches Tem que usar o meu radar né cara, melhora, não tô usando ele direito Na verdade eu não tô usando quase nunca né, e o certo seria começar já vendo pra onde é que eu vou Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada, olha os meus Pikmins lindões Eles gostam de fazer birra Tá, vamos lá, vamos começar Tá, vamos ver onde é que nós temos partes Então nós temos partes aqui, uma parte atravessando a água, pelo menos eu acho que isso é água né Então primeiramente nós vamos levar Pikmins azuis comigo Todos Todos eles Vamos ver se é por esse caminho É por aqui sim Vem o Pikmins Vocês vão vir pra cá E eu não tenho que tomar cuidado tá Olha, é uma lagoa bem perigosa Tá todo mundo aqui Vocês são 36, sério? É, faltou um lá, mas tudo bem Vamos entrar na água E toma cuidado que eles vão querer nos atacar Mas a gente vai driblar É no jibri Pera aí Vocês vão pegar aquilo lá Vamos lá, Pikmins Consegue carregar? Beleza, então a primeira parte já tá quase secured Tentar só fazer a segurança de vocês de chegarem no trajeto Como é que vão descer? Os Pikmins estão carregando os spoilers Parecem estar confusos Parece que o caminho está bloqueado E isso parece um obstáculo inatingível E eles perderam o seu foco Isso é inaceitável Eu vou determinar o que está bloqueando E ver como eu posso resolver o problema Tá, eu sei que é isso aqui Mas calma aí Como é que eu vou remover essa coisa? Porque eu não tenho poderes pra remover isso aí não Vocês conseguem puxar isso aí? Não, pera aí Vocês aí, bonitões Oh, bonitos Puxem isso aí Isso aí Fiquem batendo aí Uma hora vocês derrubam Eu espero, né? Que vocês derrubem Vai, vai Isso Vão construindo a ponte Vai, monstro Vai, monstro Derruba a ponte, monstro Digo, vou construir a ponte, monstro Tá, eu vou deixar vocês aí trabalhando E eu vou fazendo outras coisas, tá? Eu sei que dá pra fazer mais uma ponte aqui Se eu quiser Tá, então pra isso eu preciso de outros Pikmins Sai daqui Nem vem, demônio Ah, vocês vêm aqui Nós vamos trazer alguns Pikmins amarelos pra me ajudarem Minha mãe Tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Será? Mas ela vai voltar Ela não é O tipo de mulher que Digo Agora a primeira de melhor Essa mulher daqui Era de zero Ela tem força Ela tem veridade Ela é uma deus Ela é mulher de verdade Não, eu não quero que vocês levem os cadáveres Eu quero que vocês simplesmente Empurrem isso aí E façam uma ponte É só isso Isso Empurrem Enquanto isso eu vou ver como é que estão os irmãos de vocês ali Estão fazendo, estão fazendo Beleza, beleza Isso aí Tudo bem, galera Bem como eu queria Beleza, vocês vão levando Enquanto vocês constroem essas pontes Eu vou pra outro lado, tá? Enquanto eles fazem isso Eu vou trazer mais Pikmins Esquadrão Vamos ver Onde é que nós temos que ir Tem um ali Tá, então, peraí Se a gente for por aqui A gente vai notar Uma barreira em algum lugar Pelo menos é isso que O mapa tá me dizendo, né? Ai, meu Deus Peraí Dá pra passar por aqui E teria uma barreira Aqui Que na verdade é uma barreira natural E lá pra cima A gente tem um item, né? Então a gente teria que dar a volta aqui Pra onde estão esses bichos Mas eu preciso precisar de amarelos, cara Tá, primeiro vocês vão derrotar os pequenininhos Carreguem Pessoal Carregando Isso aí Preciso de mais dois Pikmins pra cada um, né? Tá Vocês vão carregar isso aí Vamos ver como é que eu tô de tropas Reserva aqui Bom, tem mais amarelos aqui E são de vocês De vocês que eu vou precisar Eu preciso de você Eu tô com todas as tropas ocupadas no momento, né? Tá Vocês conseguiram Beleza Vocês Fiquem aqui Dispensados Enquanto isso Vocês aqui Tragam aquilo lá Beleza Eles vão conseguir Certinho? Certinho Tá Vocês vão atravessando pelas pontes Vocês já podem levar as coisas Então E agora Meus filhos Vocês vêm pra cá Eu vou guardar vocês aqui Porque senão não vai dar Vamos guardar os Vermelhos aqui Os azuis aqui E eu preciso levar os amarelos Enquanto eles vão trazendo aquele negócio gigante Que eles vão demorar A gente vai fazendo outra coisa Vocês vão pegar aquelas bombas E a gente vai explodir esses caras Simples assim Conseguiram? Conseguiram? Beleza Vocês aqui Bomba ali Olha meu telefone Eu não tenho tempo pra atender agora Meu filho Eu tô trabalhando Trabalhando Do cara Eu acho que youtuber Eu trabalho Que idiota Esse Guilherme Eu sou o mesmo Tá Beleza Não Eu não vou atender não 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 vou atender não Eu detesto O telefone Em meio da gravação Que deselegante É que eu quis deixar a minha porta aberta Para os cachorros circulares Do meu quarto Né E aí Deu caca Tá Pera aí Vão É pra vocês jogarem Ah beleza Mais uma parte Perfeito Temos um cristal agora Sagitários Isso foi um presente do meu filho Ele deve estar muito preocupado comigo Eu agora recuperei oito de trinta partes Preciso de mais quatro E posso aumentar a capacidade Da minha aeronave Na verdade Do meu navio Do meu barco É verdade Tá Então a gente vai ter que passar por aqui também É muito inimigo Cara Tá E aguentamos mais Vamos em Womba Tá E agora Pera aí Eu tô aqui Onde é que tá essa estrela Ou eu me perdi Ah tá Pro outro lado Eu fui pro lado oposto Né Então era pra cá Bom Pelo menos eu já eliminei os caras ali na frente É ali né Aqui Tem mais inimigo Pá Mas assim tu quer me ferrar né filho Assim tu mata o voo Tá Tá Vou precisar das minhas outras tropas Pera aí Não tem mais explosivos aqui né Eu gastei tudo Velho Ai como eu sou burra Mas eu vou poder pegar muitos Pikmins aqui se eu quiser Tá Pera aí Vamos lá até o meu quartel general Vamos chamar os Pikmins extras Chamando todos os Pikmins Pikmins Tá Eu preciso de mais Tropas vermelhas Venham comigo Nós vamos atacar Sim senhor Ué 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 Um de Pikmins né Fazendo ruer Isso Vem comigo Tropas amarelas perdidas Não se percam Pikmins Eles ficam parados ali né cara Tá Pera aí Aqui atrás Vamos lá Tem muita inimiga Mas vocês conseguem Eu confio em vocês Mas Mata na cabeça dele Vai, 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 vai Derrotamos Tem mais um ali A gente vai ter que derrotar esse também, galera Vamos lá Na cabeça Voltamos, galera Eu estava ali, fui chamado aqui na minha casa E tive que dar uma cortadinha Inclusive vou dar uma espirrada aqui Nós vamos prosseguir aqui Para Encontrar onde está O meu lugar, parece que tem um negócio pra lá Tá, vou chamar eles aqui Vocês parem de tentar levantar essas coisas, cara Não mandei vocês levantarem Quem falou sobrinho? Quem falou sobrinho? Vamos lá, cuidado pra não cair na água Ai, meu Deus, era aquele lugar Então são esses daqui, não é? São esses os bichos Beleza Tá, galera Seguinte Nós vamos precisar de um batalhão muito grande Primeiro Vocês vão levar isso aqui pra lá Eu preciso saber que vocês podem carregar essa coisa Beleza Beleza Carreguem isso E eu vou precisar Eu vou precisar eliminar todos aqueles bichos, né, cara É muita coisa, mano Não sei se vai dar Deixa eu só ter uma noção básica aqui Fora esse Tá, fora esse aqui que está ali em cima Tem mais um pra lá Que parece que está numa abertura de água Beleza Tá, então eu vou levar uns picnins da água Comigo E eu vou tentar pegar aquele negócio Vou levar uns picnins aqui Depois estamos aqui Até o último deles, né E vamos lá Que eu preciso que vocês venham aqui Amiguinhos Pelotão Sentido Aranha, né Sentido aranha Vou botar os vermelhos aqui Não Aqui são as luzes Eu estou meio bêbado hoje, né Vou botar os vermelhos aqui Tá E vocês vêm comigo Tá, deixa eu ver onde é que era mesmo Aqui Vamos dar a volta aqui pelo lado, galera E vamos pra cá É aqui, né Que a gente tem que atravessar Seria aqui Mas eu acho que a gente não sobe aqui Deixa eu ver A gente sobe Beleza, galera Vamos lá Aqui Não Eu não mandei vocês Brincarem de Minecraft Precisamos de mais Eu acho que eu não tenho suficiente aqui Peraí Vem aqui Vem aqui com o tio Eu preciso que vocês carreguem Uma daquelas coisas, então Ai, é muito bicho, cara Que eu vou precisar Mas eu acho que vai rolar Peguem esse aqui E levem lá Seus cabeçudos malditos E carreguem Todos Precisamos de mais guerreiros da água Precisam de 30, né Pra pegar aquele negócio E eu não tenho mais nenhum depósito Ok Tá Venham Carreguem rápido Vamos Não há tempo Medê Medê Acho que não vai dar tempo, cara De eles carregarem o troço lá do fundo Tá quase no final do dia Botem aí Botem Botem Tem que esperar o negócio se Se germinar, né Germine Arrogantes Vamos lá Preciso de só mais alguns Tá Vocês devem servir Venham comigo Vamos nessa Passinho do elefante Olha Olha o Passou do elefante Oi 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 Tá Vocês vão pegar aqui Eu vou pegar os outros bobões Que ficaram lá atrás, tá Parem de querer comer Eu não mandei vocês pararem Vamos lá Linha reta Pelotão Agora Pega isso aí Ai meu Deus Eles vão passar pelo bicho Sai daí Corram Tá, não vai dar Hoje não vai dar Vai ter que ser amanhã isso aí Tá, mas eu já tenho Uma posição marcada Na minha cabeça Aqui no mapa Sou o mapa Sou o mapa Sou o mapa Sou Sabe o que eu sou? O mapa? Não, eu sou o Hunter Degamon Vamos lá Arranca Rápido Falta um pouco Falta um pouco Segundos Tá difícil Isso aqui Cara Tá Vamos lá Entrei Tenho bastante Pickens Perfeito Vamos lá Me ajudem aqui Vocês precisam Me ajudar O que a rir Tem que fazer Se sumam aí E vocês amarelos Sumam aqui Cadê os pickens perdidos? Ih, eu perdi um monte Né? Ah, eles estavam ali Eles vão subir? Estão subindo Perfeito Graças a Deus, cara Eu não tinha visto esses Espero que nós não tenhamos Perdido muitos pickens Para que no próximo dia Nós possamos pegar Aquele negócio desgraçado E talvez enfrentar Os bichões, né? Aqueles Jacutambás Lá de cima Valeu Falou Ih, sobraram três Tchau pra vocês Um de cada cor ainda, né? Uma refeição completa E colorida Sete dias desde o impacto Ah, que horror Uma pedra-bomba Explodiu meus pickens Isso foi uma expressão terrível Que estava queimada na minha memória Eu devo rever os meus procedimentos Para manejar pickens Com pedras-bombas Para que eu não repeta esse erro Quando eu pressiono o A Para jogar um pickman Que está carregando bombas Eles vão jogar bombas Em obstáculos ou paredes Quando eu coloco eles Num onion Eles vão derrubar As suas bombas Ok Quando eu botar na cebola Eles derrubam a bomba, né? E aí nós temos Então Uma redução Da nossa população De pickmans Vermelhos Um aumento da de azuis E uma pequena redução Da de amarelos Um salvamento aqui E é nóis Continua No próximo episódio Tchau 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 Tchau